Foi noite de estreia, o sétimo jogo do Fortaleza em 2022, foi o primeiro no campeonato cearense. Quase 8 mil tricolores no estádio, eles só não sabiam e muito menos esperavam que o negócio ia ser feio. O que me faz lembrar de uma entrevista do saudoso Agel dos Santos, nesse mesmo castelão. Bota feio nisso, horrível o jogo. Horrível é a palavra correta mesmo, porque nem Fortaleza nem Pacajus jogaram futebol nos primeiros 45 minutos. Sendo assim, o placar da primeira etapa não poderia ser outro. O Fortaleza voltou do vestiário um pouco melhor. Aos 7 minutos, balançou a rede com o zagueiro Tite de cabeça. O segundo quase saiu também de cabeça. Silvio Romero cruzou na medida para o Moisés. Parecia que o time ia ampliar a vantagem, mas não foi isso que aconteceu. Fui Voda mexeu no ataque, Robson e Renato Kaiser entraram no jogo. O Kaiser fazendo a estreia dele pelo Fortaleza. No primeiro tempo, o Fortaleza lhe costou criar situações de gol. Teve pose de bola, tem bom funcionamento, mas os metros finales não podemos finalizar jogadas. E o gol saiu. Passe de Renato Kaiser para Robson. Finalização perfeita. Mas o impedimento foi marcado. Aí no finalzinho do jogo, o Pikachu tentou e o goleiro Johnny salvou. E por um triz, o Pacajus não empatou nos acréscimos, nesse chute forte do Vinícius. Com toda certeza, o torcedor tricolor esperava um resultado melhor. A atuação diante do Pacajus passou longe de ser uma das melhores nessa temporada. Mesmo assim, o time vai com uma vantagem para o jogo decisivo que será na próxima quarta-feira. Empatando, avança de fase no campeonato cearense. Tem que seguir trabalhando e eu confio que o funcionamento de Chimi vai seguir melhorando.